Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Aleluia, glória a Deus Ele é Deus forte, né amor? Deus forte Poderoso, príncipe da paz Amados queridos, bom dia Pai do Senhor Jesus, bom domingo Hoje dia 15 de agosto Dia abençoado pelo Senhor Jesus E foi um sábado maravilhoso, né? Passou na casa do Pai? É Benção de Deus Deus é tremendo Quarto sábado foi tremendo A presença de Deus Quem chega naquele lugar Sente a presença desse Pai maravilhoso Uma obra que vem do coração dele, viu pastor? Ô glória Certeza Certeza, amados A nossa Nossa mensagem de hoje Antes da oração Tem um título que chama-se Levanta e canta Quem te prometeu garante Ô glória Bom dia, pastor Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, pastor Bom dia, Jesus Bom dia, Jesus Jesus, eu te amo Família, pão da vida Jesus, eu te amo E Jesus nos ama Incondicionalmente O amor fiel e verdadeiro Ô glória Vamos então para a nossa mensagem de hoje A nossa mensagem de hoje vai trazer para você Com certeza Algo tremendo para o seu coração Amados do Senhor Quantas vezes nos encontramos E no meio das nossas lutas Achamos que estamos sóis É verdade? Muitas vezes pensamos Meu Deus O Senhor não está me escutando, Pai E Deus está dizendo Estou sim O Senhor diz Eu nunca estive longe de você Aleluia Verdade Nunca estive longe de você Em momento nenhum da vida Sempre estive perto A palavra do Senhor nos garante isso Sabe por quê, irmãos? Nós somos apressados O mundo moderno Nos tornou apressados O celular hoje em dia É um dos motivos da nossa pressa Porque tudo que você quer é apressado Antigamente você para arranjar um endereço lá em São Paulo Um endereço nos Estados Unidos Era uma dificuldade muito grande Mas hoje você coloca no Google O nome da loja Ele já mostra a rua, endereço, número, telefone, e-mail Então as coisas chegaram muito fáceis E isso é um presente de Deus A internet é um presente de Deus Tem muita gente usando ela para fazer o mal Mas a internet é um presente do Senhor para nossas vidas E o que é que acontece? Por causa disso surgiu a violência na internet Os golpes aplicados pela internet Em meio a tudo que Deus fez O diabo meteu o bedelo dele no meio Deus criou o jardim do Éden Colocou Adão e Eva lá O inimigo veio Se meteu pelo meio Deus criou essa modernidade Para facilitar a vida de todos nós O inimigo entra pelo meio Mas eu estou aqui para Dizer para você Que Deus Ele sempre vai estar do seu lado Garantindo a sua vitória Com a sua destra vitoriosa Veja o que diz aqui Isaías 41, 10 Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou eu o seu Deus Eita glória Eu te fortalecerei e ajudarei E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa Aleluia Você está vendo amados Você está vendo que não tem nada Nada que Deus não possa fazer por mim e por você E ele diz assim Olha não precisa ter medo não Não precisa ter medo não Porque quem está no controle da sua vida É quem tem poder Pode cantar o hino da vitória Porque a vitória virá Aleluia Não é verdade? É verdade É bem verdade que a Bíblia diz Que Miriam Irmã de Moisés A sacerdotisa Irmã de Arão também Esperou passar o mar vermelho Para tocar o pandeiro E cantar só o Senhor é Deus Mas após isso O povo de Israel Viu vitórias retumbantes Do povo de Israel Por todo lugar Por onde eles passavam Deus estava sempre presente na vida deles Mostrando que ele era Deus Que ele nunca os deixaria E aí a palavra de Deus Vem nos dizer no Salmo 56 No versículo 3 Mas eu quando estiver com medo Confiarei em ti Em Deus Cuja palavra eu louvo Em Deus Eu confio e não temerei Quem poderá fazer-nos O simples mortal? A palavra está dizendo assim Se Deus vai fazer Se Deus vai me ajudar Se Deus está comigo O que é que pode fazer comigo O simples mortal? Se o soberano O Criador de todas as coisas Aquele que criou o universo Que dividiu os mares Que ordenou aos mares Os seus limites Aquele que estabelece Tudo sobre tudo Aquele que é o meu Abba Pai O meu Paizinho Quem é que pode? Aleluia Romanos capítulo 8 Versículo 15 Pois você não receberá O Espírito que o escravize Para novamente temere Mas receberá o Espírito Que o torna Filhos por adoção Por meio do qual Clamamos Abba Pai Abba Pai Abba Pai Abba Pai em aramaico Quer dizer Papaizinho É como as vezes A gente costuma Chamar os nossos pais De meu Paizinho Aleluia E esse Paizinho Garante Que a vergonha Sairá das nossas vidas Que a humilhação Sairá das nossas vidas Talvez você tenha tentado Uma, duas, três vezes Já desistiu Falou Não tento mais não Não quero mais não Calma Calma porque o Deus Que garante está com você E Ele é o teu Deus Aleluia Ele é Deus forte Ele é Pai da eternidade Sim Olha o que diz aqui Isaías 54 Versículo 4 Não tenha medo Você não sofrerá vergonha Não tema o constrangimento Não tema o constrangimento Não tema o constrangimento Você não será humilhada Você esquecerá a vergonha De sua juventude E não se lembrará mais Da humilhação da sua vilvez Oh glória a Deus Glória a Deus Deus está garantindo vitória Deus está garantindo vitória Grande para o povo dele E essa vitória Não é garantida pelo homem O simples mortal não Ela é garantida pelo todo poderoso Então pode levantar Começar a cantar o hino da vitória Pode agradecer Como Jesus agradeceu Diante da turma de Lázaro Jesus começou a agradecer Antes do milagre acontecer Jesus já levantou os olhos Para os céus E disse Pai Graças eu te dou Porque me ouvisteis Mais uma vez Ele estava dizendo Porque o Senhor está comigo Em mais esta batalha Por isso Pai Eu agradeço Ele estava agradecendo O milagre que estava acontecendo Ali naquele momento Ele sabia o que Deus ia fazer Glória a Deus Ele sabia que Deus ia dar Uma vitória grande Retombante E foi o que aconteceu Quando ele disse Lázaro vem para fora Muitos ficaram olhando Achando que não ia acontecer Absolutamente nada Mas Lázaro veio para fora Depois de quatro dias de morto Ele veio para fora Caminhando com suas próprias pernas E isso é milagre de Deus Na vida De cada um de nós Muitas coisas morreram Em nossas vidas Muitas coisas Deixaram de existir Muitas coisas A gente já tinha deixado para lá Já não acreditava mais E Deus trouxe a existência Isso é poder de um Deus Que ressuscita Que restitui Que nos ampara Hoje Deus Tem para mim Para você Uma palavra de conforto Dizendo Somente creia Aleluia E eu realizarei Aquilo que deseja O seu coração Louvado seja o teu nome Obrigado Senhor Tu és santo Tu és poderoso E a nossa oração Ela tem que ser sempre Uma oração Que também tenha Agradecimento a Deus É verdade Por tudo que Deus faz Pelos cuidados de Deus Pela mão poderosa de Deus Pelos cuidados do carinho de Deus Para com cada um de nós Nós precisamos agradecer a Deus E é o que nós vamos fazer agora Nesta oração Dizendo para Deus Do quanto nós somos gratos Pela bondade dele Que é infinita Senhor nosso Deus Nosso Pai Pai querido Deus amado Nós queremos agradecer Pai Pelo teu filho amado Jesus Que foi para a cruz Aleluia Para que nós tivéssemos Liberdade em Cristo Para que nós tivéssemos Vitórias em Cristo Pai Foi graças ao teu poder Foi graças ao teu amor Graças a tua misericórdia Que hoje nós podemos Deus decretar A nossa vitória Em teu nome Jesus Senhor nós podemos dizer Em nome de Jesus Nós decretamos Nesta manhã A vitória dos teus Filhos e filhas Que estão ouvindo Senhor Esta mensagem Para que recebam Deus Do teu trono Dos teus cuidados O teu amor O teu carinho Pai Deus cobre Cobre com teu Santo Espírito Todos os irmãos e irmãs Que estão nos assistindo Deus Que estão Senhor Aqui Acompanhando esta mensagem Que sejam cheios Do teu amor Deus Sabe por que Pai? Porque eles sabem Que somente o Senhor Tem um poder Para realizar Aquilo que é impossível Para nós É possível Para ti Diz a tua palavra E nós colocamos Diante de ti Pai Neste domingo Colocamos diante de ti Toda a próxima semana Muitos filhos e filhas Vão estar tentando Deus Provas Concursos Questões na justiça Restauração de casamento Vão estar Senhor Nas clínicas médicas No laboratório Fazendo exame Para comprovar Se eu se tenho Não tenho a doença E eu sei que o Senhor Vai estar à frente Deus Para dar vitória A teu povo Pois o teu prazer Meu Deus É livrar o teu povo De todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade E é isso que nós Estamos pedindo Meu Pai A tua mão poderosa Deus Porque nós sabemos O Deus que o Senhor é Pai nós sabemos O Deus poderoso Que o Senhor é Tu és o Deus De toda a terra O Deus de perto O Deus de longe Tu és o Deus Dos montes Os Deus dos vales Tu és o Deus Que tem poder E controla Todo o universo Tudo Senhor Escuta a tua voz E faz a tua vontade Sim Meu Pai Abençoa meu Deus Sim Abençoa cada um Dos irmãos e irmãs Que nos assistem Aqueles que tem Nos acompanhado Aqueles que tem Compartilhado Essas mensagens Aqueles que tem Feito a tua vontade Feito a sua obra Junto conosco É Pai Sim Faz assim Abençoa Pai Nossos dizimistas E ofertantes Teus filhos Que nos ajudam A fazer a tua obra Teus filhos Que fazem votos E propósitos E são fiéis Ao Senhor 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 Aqueles que Seus sábios Estão orando Pedindo para ter A oportunidade Para ajudar A tua obra Também Abre as portas E os abençoa Deus De uma maneira Tremenda e poderosa Deus O nosso olhar Está direcionado Até o trono De glória A nossa oração É voltada Para ti Pai Nós só nos prostramos Diante de ti Só Senhor Tu és o nosso Deus Fiel Majestoso Maravilhoso E nós glorificamos O teu nome Meu Paizinho E agradecemos Por tudo No nome santo De Jesus Cristo Obrigado Deus Abençoa todos No nome de Jesus É o que pedimos E agradecemos Amém Amém Jesus Amém queridos Bom domingo A gente se encontra No almoço Dos moradores Nossos amados Irmãos moradores De rua E logo mais A noite Vamos ter também O culto da família O culto da família Que você vai acompanhar Você vai cultuar Conosco Tá bom meus amados Amados irmãos e irmãs Deus abençoe Muito obrigado Nos ajude A fazer a obra Compartilhe os vídeos E arranje novos inscritos Para o canal É verdade Obrigado queridos Leve nas suas redes sociais Essa palavra É Nome de Jesus Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Muito obrigado Domingo abençoado É Tchau 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 Tchau